A ferramenta usada hoje é a música, é a voz dele. E olha só, logo no nascimento, passou por complicações médicas, pelo fato de ter nascido de cinco meses. Depois de alguns dias internado, os médicos chegaram aos pais e disseram que Michael tinha vindo a óbito. Mas foi aí que começou o milagre de Deus. Nesse mesmo dia, Deus fez um milagre. Enquanto os médicos diziam que Michael tinha morrido, Deus soprou fôlego de vida sobre ele. E assim, a família de Michael conheceu Jesus e começaram a ir à igreja. Michael começou a cantar na igreja com sete anos e, recentemente, Deus o concedeu a oportunidade de assistir, de assinar com a gravadora Toda Music. E hoje, Michael interpreta canções de compositores que foram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos receber ele, então, minha gente, com aquela calorosa salva de palmas? Michael Flores! Eita glória! Michael, seja bem-vindo, querido. Dá o seu boa tarde aí para a nossa família, para o povo da Dori Mais. Boa tarde, povo de Deus. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui. Quero parabenizar, primeiramente, pelo projeto, pela estrutura, pela recepção, por tudo, que Deus continue abençoando vocês. E que mais pessoas possam vir aqui para espalhar a palavra de Deus, para testificar, testemunhar e mostrar que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, pedimos, imaginamos. E é isso. É isso. Que bacana! Que bom que você aceitou o nosso convite, Michael. Isso mesmo, aqui. Você sabe que essa é a minha oração todos os dias para Deus? Desde quando Ele colocou esse projeto no meu coração, eu falo, Senhor, que seja um lugar real de transformação, que seja um lugar onde pessoas passem e não sejam mais as mesmas. Que a vida delas sejam, assim, transformadas, né? Na área que ela precisa. Porque, às vezes, a gente quer ensinar uma coisa e a pessoa não é aquilo que ela quer aprender, né? Ou não é aquilo que ela precisa ouvir. Então, não é à toa, viu, Michael, que esse slogan nosso, Conectando Pessoas e Unindo Propósitos, não é à toa. E você, hoje, aqui, conectando com a gente, é para falar um pouquinho da sua história. Eu já começo lendo aqui forte, né? Sim, sim. Eu nasci de cinco meses, como você leu. Cinco meses. Cinco meses. E, como todo mundo sabe, cinco meses não é uma criança 100% formada. Então, durante esse tempo que eu nasci, eu fiquei internado e vim a óbito. Os médicos chegaram nos meus pais. E, quando meu pai recebe a notícia de que eu tinha morrido, ali no hospital, ele se ajoelha e começa a orar. E, na oração, ele diz, Deus, se o Senhor trouxer a vida do meu filho de volta, eu vou me entregar à tua presença. Eu vou me render à tua presença. Ele levanta a oração, passa um tempo, e os médicos voltam e dizem, olha, eu não sei como, mas o seu filho voltou à vida. Eita, glória! Só que, mesmo assim, né? Por ser tão novo e ter passado por tantas coisas, os médicos disseram que as chances de eu não andar, não falar, não fazer nada, seriam altíssimas. Mas, para a honra e glória de Deus, o tempo passou, eu cresci, eu andei. Eu falei, eu fiz tudo o que os médicos disseram que eu não ia fazer. E eu já estou aqui, na Adore Mais FM, para contar o meu testemunho. E Deus não fez isso para eu ter um testemunho bonito para contar. Foi não? Não, mas foi para testificar a fé das outras pessoas. Olha que lindo. Para mostrar que, enquanto os médicos diziam que não tinha mais jeito, o nosso Deus veio e mostrou que tinha vida, que ainda tinha jeito e que a última palavra é dele. Hum! É bem forte. É Deus. Purinho, né? É difícil de explicar. Chega a ser até difícil, né? É. Os seus pais já eram cristãos nessa época? Então, o meu pai, ele ia para a igreja de pequeno, com a minha avó, mas, quando ficou um pouco maior, ele desviou. Ah! Aí, depois, ele conheceu minha mãe, estava afastado, né? Certo. Não estava ali tão assíduo na palavra, né? É. Mas, também diz, né, que, quando você ensina o menino no caminho, que deve andar, ele não esquece. Não esquece. Ah! E aí, quando... Normalmente, você percebeu, gente, que, normalmente, é no desafio, quando o negócio foge ali mesmo, da sua mão, aí, parece que acontece essa reconexão, né? E, assim, você também vem dizendo, sabe, Michael, que tudo é... a gente age ou por prazer ou por dor. É assim que o ser humano funciona. É. É assim. Querendo ou não, você aceitando ou não, é ou pelo prazer ou pela dor. É. No caso ali do seu pai foi pela dor, né? Foi pela dor, foi. Senhor, bota esse menino pra viver, que eu volto ao seu caminho. Que lindo isso! E... Você tem mais irmãos? Sim, eu tenho cinco irmãos. Eita! A gente... Meus pais têm seis filhos. E eu sou mais velha, então, assim, é todo mundo muito novinho, entendeu? Uma escadinha. É. Olha só. Aí tem eu, a Maísa, são três meninos e três meninas. Aí, eu de 17, minha irmã de 15, meu irmão de 11, outro de 8, outro de 4, e um que tem um ano agora. Gente! Levou a sério crescer e multiplicar essa família, né? O povo A e a terra, ele levou a sério. E aí